Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elias e Instalações Elétricas. Se você ainda não é inscrito no canal, vá abaixo do vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações e dê seu like, que apoia bastante o nosso canal. Então pessoal, a pedido de alguns inscritos do canal, a gente vai fazer uma mescla de conteúdos relacionados à linguagem de programação LADER e atrelado em conjunto com comandos elétricos. Então foi proposto uma atividade para a gente converter essa atividade em esquema elétrico. E a nossa atividade é desenhar um circuito de comando para dois motores, de forma que o primeiro pode ser ligado de forma independente e o segundo pode ser ligado apenas se o primeiro estiver em funcionamento. Mas pode se manter ligado mesmo quando se desliga o primeiro motor. Então pessoal, vamos utilizar aqui um software bastante conhecido, que é o CAD-SIM. Então pessoal, vamos elaborar a parte de comando, começando pela parte de força. Vamos elaborar o esquema aqui, começando pela parte de força. Então a nossa atividade pede, diz que a gente vai acionar dois motores. Então automaticamente é necessário dois motores. E na sequência será necessário dois relés de sobrecarga, que é o relé no qual vai fazer a proteção do nosso motor, em função de uma sobrecarga. Mesmo não tendo no enunciado lá da nossa atividade, se faz necessário. Então automaticamente vamos precisar de duas contatoras de potência também. Vamos colocá-la aqui. Então pessoal, espero que esse vídeo seja de forma dinâmica, para que possamos ter uma interação assim, no qual vai aumentar o seu know-how e sua proatividade no quesito comandos elétricos. Se surgir alguma dúvida, ou se tiver alguma sugestão de proposta para o canal, no qual a gente possa transformar em vídeo, conforme essa atividade que foi proposta para o canal, mande para a gente aí que a gente vai aprender juntos e passar conhecimento para vocês. Então dando continuidade, vamos precisar de três disjuntores, no qual vai fazer a proteção do nosso circuito de força, que é de potência. Vamos chegar um pouquinho para cá. Beleza. Então a gente vai precisar de um ramal de alimentação trifásico, nossos motores são trifásicos, não são nossos dois motores. Beleza. Então a gente vai precisar de mais duas linhas aqui, que vai ser uma do neutro. Pegar um pouquinho mais grossa aqui. E a outra vai ser o PE, que é a proteção. Beleza. Então pessoal, aqui na barra de ferramentas a gente tem as opções. De alimentação, L1, L2, L3, NPE. Então a gente pode clicar em cima e fazer a inversão, para que a gente possa conectar aqui. Você vê que casou perfeitamente. Então pessoal, na sequência, vamos fazer a alimentação dos disjuntores. A gente pode pegar essa linha de alimentação aqui. Como vocês podem ver, ela já vai certinha, sem precisar fazer ajustes. Agora vamos utilizar a linha PE para interligar no nosso motor. Pessoal, essa ligação aqui é padrão e se faz necessária em todo circuito de força. Para garantir a proteção dos contra-choques indiretos. Caso o nosso motor venha apresentar uma fuga para a carcaça. Só ressaltando mesmo. Então, na sequência aqui, vamos interligar o disjuntor com a contatora. Na saída da contatora, com o relé térmico. E na saída do relé térmico, nosso motor trifásico de indução. E assim sucessivamente. Beleza pessoal? Então nosso esquema de força já está elaborado. Eu só vou colocar aqui, força, diagrama de força. Beleza. Então vamos deixar aqui, explícito aqui de forma descrita para vocês se situarem. Então vamos dar um zoom aqui para vocês visualizarem com mais propriedades. E na sequência a gente vai começar a taguear os nossos componentes aqui do circuito. Isso aí a gente pode fazer agora. Então pessoal, para a gente não misturar o diagrama de força com o de comandos. Vamos começar logo identificando. Que é uma forma de você identificar qual é o componente no seu quadro de distribuição de força. Então aqui a gente pode utilizar DJ1. Que é uma abreviação de disjuntor número 1. Ou disjuntor 01. Ou podemos utilizar Q01. No meu caso eu vou colocar Q01. Isso aí depende muito de quem está elaborando o esquema elétrico. Ou o diagrama de força. E aqui na sequência então vai ser o Q02. Beleza. Na sequência pessoal, vamos utilizar K01. Ou pode ser KM. Que quer dizer contator do motor 1. Vamos utilizar KM1. Mas nada impede você colocar aqui K1, K01. Conforme havia mencionado anteriormente. Isso depende de quem. Então vamos utilizar KM1. Que quer dizer contator do M1. E na sequência, mesma coisa. KM, porém 2. Do motor 2. O relé térmico pessoal, a mesma coisa. Vamos abreviar. Relé térmico RT01. Na sequência. RT02. Aqui vamos botar KM1 mesmo. Sem botar 0. Sem acrescentar o 0.1. Beleza. E aqui vamos colocar o nosso M1. E aqui o nosso M2. Então pessoal, esse tipo de tagueamento é essencial e de extrema importância. Para que você possa se situar lá na hora que você for montar o seu quadro. Para você se localizar. Para quem é quem. E até mesmo porque na hora que você montar o quadro e deixar disponível lá como uma folha A4. No porta diagrama elétrico lá. Para quem for dar uma manutenção. Ou fazer uma implementação e etc e tal. Se localizar. E identificar quem é quem. De acordo com cada componente. Entendeu? Aqui pessoal, a gente pode utilizar uma outra função. Vamos dizer que esse disjuntor aqui é de 10 amperes. Isso de forma didática aqui pessoal. A gente não fez cálculo nenhum. Mas só para vocês se situarem que é de extrema importância. Vamos supor que eu preciso fazer uma troca de disjuntor. Essa informação aqui é importante também ter no papel. Quem não precisa eu abrir o... Que às vezes a maioria das empresas tem uma pasta no qual coloca todos os diagramas elétricos. Então se eu quiser ter uma peça de reposição. Ou quiser trocar em função de alguma... De alguma anomalia que nele venha apresentar. Então não precisa ir lá no quadro elétrico. Que fica às vezes longe. E pegar a descrição. Aqui eu já deixo descrito. Que é um disjuntor trifásico 10 amperes. E aqui a mesma coisa. Aí você coloca lá nas descrições pessoal. Eu não vou abordar esse tema agora. Mas está correlacionado. De você colocar além dessas especificações aqui da corrente. Você pode colocar aqui da SIMS também. Ou se você não quiser colocar aqui. Você pode colocar lá no descritivo. Na relação de materiais utilizados. Eu vou colocar aqui stack. Mas você pode colocar a SIMS também. Quer dizer o que? Que é um disjuntor stack. Aí aqui a gente pode dar um ctrl-c e ctrl-v. Que no caso de cima ele vem aqui para cima pessoal. Mas isso nada impede. Aí a contatora. Mesma coisa pessoal. A gente pode colocar aqui da... Vamos botar da WEG. Sou um fabricante bastante conhecido aí. Vamos acrescentar mais um aqui. WEG. Esse vídeo vai ser um pouquinho extenso pessoal. Que eu vou tentar... Fazer bastante superficial. Mas de maneira bem compacta. Para vocês entenderem. Mas se for entrar bastante a fundo mesmo. O vídeo vai ficar bem extenso. Mais além do que já vai ser. Entendeu? Aí aqui pessoal. A gente pode colocar aqui também. Aqui é com a contatora. Vamos supor de 7 amperes. Lógico que é um exemplo. Aí aqui na seguinte. Também. Mesma coisa. Vamos supor que os dois motores são de potência igual. Lógico que aqui ninguém fez nenhum cálculo pessoal. É puramente didático. Entendeu? Aí o relé aqui também a gente pode colocar. A questão de ajuste de... Vamos colocar aí de 1 a... Vamos colocar de 0,5 a 2 amperes. Não deu para colocar pessoal. Então a gente vai colocar um texto. 0,5 traço 2 amperes. O que isso quer dizer pessoal? Que é um relé térmico com ajuste de 0,5 a 2 amperes. E aqui também a mesma coisa. CTRL C, CTRL V. Vamos dizer que é da WEG também. Muito importante pessoal. Essas informações. Estou colocando a WEG aqui. Esteque. Mas só meramente ilustrativo. Beleza. Aí aqui pessoal. Também é muito importante. Vocês colocarem. Por exemplo. A potência do motor. Vamos supor que esse motor aqui é. 3 CV. 2 CV. Vamos colocar 2 CV aqui de modo. Beleza. Aí no outro. Vamos supor que os dois motores são. 2 CV também. Você viu pessoal. Quanta informação tem. E que as vezes a gente acaba. Não colocando no esquema elétrico. E acha que não é de extrema importância. Que é algo. Subjetivo. Mas é algo. Essencial. Para quem está elaborando. E para quem. Vai montar. E para quem for dar uma. Possível manutenção futura. Beleza pessoal. Espero que tenha entendido. Essa parte aqui. E agora a gente vai para a parte. De comando. Então pessoal. Vou utilizar uma fonte aqui. De 24 volts. Muito utilizada aí na. Na indústria. Deixa eu só. Achar ela aqui. Beleza. Então pessoal. Aqui as fontes. Elas são muito. Identificadas com. F1. V1. Quer dizer. Ou você pode colocar. A fonte mesmo. Como o nome é muito grande. Para a gente não usar o texto. Vamos colocar. A fonte. V1 mesmo. Beleza. Aqui a gente pode colocar pessoal. De quantos amperes ela é. Como a gente vai fazer. O acionamento de 3 contatores. A gente pode colocar 2 amperes. Beleza. Aqui eu estou. Me referindo. Que é a V1. Vamos supor que o painel lá. Tenha mais de uma fonte. Então é importante. Você botar essa informação. V1. Aí na sequência. Se tivesse duas fontes. Seria V2. Se tivesse 3. V3. Mas é muito importante. Essas informações pessoal. Eu vou ficar sempre frisando. Que isso é essencial. De ter no diagrama elétrico. O esquema elétrico. Então pessoal. Para proteger nossa fonte. Vamos colocar um disjuntor. Monofásico aqui. Vamos colocar um disjuntor. Vai ser Q3. Na sequência. Coloquei Q1 aqui para o M1. Q2 para o M2. E Q3 monofásico. Para proteger o nosso. Para a nossa fonte. Então vai ser um disjuntor. De 2 amperes também. A gente pode colocar aqui. Eu não vou colocar o fabricante aqui. Porque vocês já. Vocês já tiveram a noção aqui. Para não. Prolongar muito o vídeo. Então vamos abaixar ele um pouquinho aqui. Para a gente pegar a primeira fase. A terceira fase. Ah, eu posso pegar a primeira, a segunda, a terceira. Sem problema. O importante é ter uma fase aqui. Eu peguei a fonte trifásico pessoal. Desculpa. Deixa eu pegar uma. Uma B aqui. Aí. A monofásico. Então a gente vai colocar V1. 2 amperes. Beleza. Então vamos alimentar ela. Então o neutro a gente vai jogar direto. Porque é padrão. Você joga o neutro. Não precisa passar pelo disjuntor. Não precisa não. Não se deve passar disjuntor. Alguns lugares se passam pelo disjuntor. Mas é incorreto. Mas enfim. Na saída. A gente pode utilizar um fusível. De proteção. Para o nosso circuito. Em caso de algum curto circuito. Aí vai ser o nosso F1. F1. Ou F01. Vamos supor que vai ser um fusível de 2 amperes também. Beleza. Então pessoal. Lá. No nosso exercício proposto. Só recapitulando. É desenho um circuito de comando para dois motores. Já tem dois motores lá. O circuito de força já está pré-montado. De forma que o primeiro pode ser ligado de forma independente. Então pessoal. Está dizendo que a gente pode ligar o nosso primeiro motor de forma independente. Então. Lá não está pedindo boteira de emergência. Mas a gente tem que ter. É de praxe ter. A emergência padrão. Vou colocar aqui. É. É. MG. Vamos. Vamos abreviar. Para não ficar muito. Muito extenso. Os nomes. Beleza. Já vou enumerando. Já vou fazendo aqui pessoal. Então na sequência. Na saída do. Do nosso. Da nossa boteira de emergência. Vai ter um botão de desliga. Porque a gente vai fazer aqui. Com selo. Mas poderia ser uma. Uma seletora. Mas como é didática. E utiliza muito. É o. Esquema. Diagrama elétrica com selo. Se você não sabe o que é selo. Se tem alguma dificuldade. Deixe na descrição do canal. É que a gente pode. Elaborar um conteúdo. Relacionado a isso. Bem. Prático. De forma. Dinâmica. E você vai. Vai entender. Mas. Vamos na sequência pessoal. Então. Aqui a gente vai ter que ter uma botoeira. Já que lá. Está dizendo que o nosso motor. É para fazer o acionamento. De forma independente. Talvez aqui. O espaço. Vai ficar um pouco pequeno. Pessoal. Que a gente está usando. Muitos componentes aqui. Beleza. Então. A gente já. Automaticamente. Já vai ter o selo aqui. De. De K1. Beleza. Então. Aqui a gente vai colocar. O B1. Beleza. E aqui. É o K1. KM1. Beleza. Vamos fechar o selo aqui. Essa é a primeira etapa. Fechei. Então pessoal. A gente vai ter uma bobina aqui. Que é referente. A contatura KM1. KM1. Eu preciso do negativo. Para fechar nosso circuito. Então vou fazer isso daqui. Se você quiser usar um fusivo também para o negativo. Pode usar. Não é. Não é errado. Mas o comum é você usar o fusivo. No positivo. Mas se você quiser utilizar no negativo. Não vai interferir em nada. Vai ter uma proteção a mais. Então já vamos simular aqui. Só para a gente testar o nosso circuito. Ver se ele vai ser funcional. Não energizou nossa fonte. Tem alguma coisa errada. Vamos corrigir. Talvez seja essa emenda aqui. Esse K de cima. Ele é bastante. Enjoadinho de mexer. Se não tiver tudo certinho. Ele não energiza. Não energizou. Talvez seja um ponto aqui. Esteja faltando. Vou testar de novo. Não é. Talvez seja essa emenda aqui. Então vamos acertar. Esse tempo aqui que a gente vai perder. Infelizmente é necessário pessoal. Não energizou. Vamos ver o que está acontecendo. Também não energizou. Pode ser esse neutro aqui. Com esse cabo um pouco mais grosso. Vamos trocar para ver. Vou apagar esse. Colocar um pouco mais fino. Beleza. Acertamos. Corrigimos o problema. Então pessoal. A fonte energizou. Beleza. E o K1 não fechou o selo. Então deve ser algum pontinho. Que está faltando de conexão. Por mais que o desenho fique um pouco estranho com esses pontos. Se faz necessário. No caso do. Na condição do programa. Beleza. Fechou o KM1. Nosso motor não ligou. Mas deve ter algum problema aqui de conexão. Que a gente vai acertar depois. Então pessoal. Está dizendo que o primeiro motor pode se ligar de forma independente. O segundo pode ser ligado apenas. Se o primeiro estiver em funcionamento. Mas pode se manter ligado mesmo. Quando se desligar o primeiro. Então vamos lá. Então automaticamente a gente vai ter que ter uma outra contatora. No qual vai fechar um contato. Para dar condição para o motor 2 ser ligado. Então a gente vai colocar aqui. KM3. Não. A gente vai botar só o K3. Porque aqui não vai ser contator para o motor. Vai ser só para satisfazer uma condição. Para acionar o circuito seguinte. Beleza. Vamos fechar ela aqui. Então pessoal. Para me fechar o selo aqui de K3. Eu vou ter que precisar de um contato de selo. Então a gente vai pegar o contato aqui de selo de K3. K3. Beleza. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Porque como ele está dizendo que quando eu desligar o KM1 e manter ligado. Eu tenho que pegar um contato. Aqui. Vamos só pegar aqui para fazer um teste pessoal. Então. Eu vou fazer o selo aqui. Deixa eu só fazer dessa forma. Para ver se vai dar certo. Eu creio que não vai dar certo. Deixa a gente só fazer um teste aqui pessoal. E ver o que vai acontecer. Beleza. Não deu certo. Porque se manteve ligado. Então a gente tem que cortar aqui. Deletar. A gente vai ter que ter um contato pessoal. Separado do contato de selo inicial. Vai ser aqui. Vamos colocar aqui. Então vai ser do KM1. Para dar a condição. Beleza. Nós vamos fazendo e vamos testando pessoal. Juntos aqui. Até dar certo. Beleza. Então vamos lá. Mais uma vez fazer o teste. Para depois dar continuidade. Parte 1. Beleza. Desliguei. Manteve o KM3 acionado. Porque eu preciso. Somente de um sinal. Para ativar a bobina. E ela se manter. Ativada. Beleza. Então vamos lá pessoal. Aqui a gente tem que ter uma. Uma boteira para desligar também. Nosso circuito. Quando for necessário. Então vamos jogar ela. Aqui um pouco mais para cima. Vamos chamar ela de. B2. Contato 1 e 2. Infelizmente pessoal. O vídeo. De forma didática. Ele tem que ser um pouco extenso mesmo. Porque é muito conteúdo mesmo. Muita informação. Então a gente vai alimentar ela aqui. Opa. Pessoal. Sempre importante vocês lembrarem também. Em função das cores. A gente. Sempre utiliza. Vermelho. Preto. E branco. Para. Condição no qual for fase. Agora quando for neutro. Ou negativo. É. É azul. É padrão. Questão de norma mesmo. Só para. Só para frisar mesmo. Para vocês se atentarem também. Nesse detalhe. Na hora que estiver montando o seu circuito. Beleza. Ligamos aqui. Ou. Se eu desligar o meu KM1. O K3. Vai se manter ligado ainda. Ou peguei de baixo. Pessoal. Foi um erro cometido. A gente vai fazendo. Vai testando pessoal. Utilizando mais uma vez. Porque vai dar uns erros. Que é. Que é comum. O KM1. Beleza. E vamos testar de novo. Energizei o disjuntor lá. Monofásico. Dei um toquezinho. Acionou o KM1. Se eu desligar o KM1. Agora. Vamos. Seguir. Em frente. Então pessoal. Aqui a gente vai ter um. Mais um contato. Que vai ser de K3. De K3. No qual vai dar a condição. Deixa eu jogar ele aqui. Um pouco mais para cima. Aqui vai ser o contato de K3. Que vai dar a condição. De partir o nosso. Motor. Então automaticamente. Vamos ter uma botoeira aqui. De liga. É que podemos fazer. Essa junção aqui. Está ficando um pouco. Está tendo pouco espaço aqui pessoal. A gente pode pegar daqui mesmo. Ou daqui não pessoal. Desculpa. É. Pode pegar daqui. Que a alimentação. Na hora que você cortar. Vai cortar tudo. Pode ser daqui. Não tem problema algum. Não tem problema nenhum. Beleza. Então agora que a gente vai ter que ter o selo de KM. KM2. KM2. Fazer o acionamento. E aqui vai ser o B3. 3 e 4. Contato aberto. Então vamos fechar esse selo aqui agora. Vamos tentar dar uma adiantada aqui. Beleza. É sempre importante pessoal. Seguir um padrão também. Espaçamento. Aqui está um pouco. Embolado. A gente está fazendo um esquema de força. Junto com. O de comando. Ok. Que aí. Que era ou não. Reduziu o espaço. Aqui vai ser o KM3. O KM2. Vamos fechar aqui. Negativo. E o positivo. Vamos fazer um teste agora. Para ver se vai dar certo. Então. Vamos energizar nosso circuito. Energizei. Vamos dar um pulso. Beleza. Partiu o KM1. Como vocês podem ver aqui. O motor não girou. Por causa de algum problema aqui. E vamos partir o KM2. Partiu o KM2. Vocês podem observar que aqui. Fechou o contato de KM2. E os dois motores estão ligando. Se eu desligar o motor 1. O KM2 vai permanecer ativo. Conforme proposto pela nossa atividade aqui. Desenho um circuito de comando para dois motores. De forma que o primeiro pode ser ligado de forma independente. Então fizemos um circuito independente lá. Com selo. E o segundo pode ser ligado apenas se o primeiro estiver funcionando. Mas pode se manter ligado mesmo quando se desligar o primeiro. Então está satisfazendo o nosso exercício. Aí se eu quiser desligar. Pô. Desliguei. Então vamos só corrigir aqui pessoal. Só para a gente ver funcionando. Ver se a gente consegue corrigir aqui. Para a gente visualizar que é muito importante e interessante a gente. A gente ver funcionando o motor. Opa. Funcionou. Era só os dois pontinhos mesmo. Beleza pessoal. Então satisfez o nosso enunciado. Se eu desligar aqui na emergência. Desliga tudo. A LS. E a proteção do motor. Onde é que vai aí? Então pessoal. Vamos tentar encaixar a proteção do motor aqui. Ela está bem aqui no contato. Deixa eu ver que isso é esse. Está aqui nos contatos. Isso aqui. Está no térmico. Deixa eu ver. Está aqui. 95, 96. É uma nomenclatura padrão. Aqui eu vou proteger o meu. Eu coloquei no lugar errado pessoal. Pode ser aqui também. Não tem problema algum. A ordem aqui não vai alterar o. A proteção. Os fatores no caso não é a proteção. Então aqui no caso vai proteger o nosso motor 1. Então vai ser RT1. No nosso motor 2 a gente pode colocar ele aonde? Que está com pouco espaço aqui. Deixa eu ver onde eu posso colocar ele. A gente pode colocar ele aqui. Sempre é interessante colocar ele bem no início da linha de comando. Onde é que ele está? Sempre eu me perco aqui nessa barra. Ela está nos contatos. Beleza. Deixa eu ver se ele cabe aqui. Não cabe. Vamos tentar fazer um bypass aqui. De forma que ele vai dar certo. O importante é vocês entenderem. Porque o espaço aqui ficou reduzido. Beleza. Vamos fazer um bypass aqui. E vai dar certo. Então aqui a gente tem que usar de uns meios de artifício para. De forma didática para vocês. Verem a coisa acontecer. Então aqui a gente pode. Denominar ele de. RT1. Aqui é RT2 pessoal. Coloquei errado aqui. 02. E aqui é o RT01. Se você não colocar. Essa nomenclatura. De acordo com o que está aqui. Ele não vai respeitar. Programinha. É uma condição do programa. Então pessoal. Vamos simular aqui para vocês verem. O relé de sobrecarga. Atuando. De forma funcional. Beleza. Dois motores funcionando. Vamos supor que o primeiro aqui. Do RT01. Ele abre por alguma sobrecarga. Que é aqui no relé. Você vê que desligou os dois. Coloquei no lugar errado pessoal. Porque. Os dois motores estão pegando aqui do início. Mas aqui a gente só tem que pegar o. É o 1. Então vai ser aqui. Vamos tentar fazer de uma forma que vai dar certo. Pessoal. Estou insistindo aqui. É mais para vocês verem mesmo. Entenderem. A função do relé de sobrecarga. Porque eu poderia ter finalizado o vídeo. E. E não dado sequência. Por mais que vai ficar um pouco extenso. Que é o objetivo. É tentar enxugar o máximo possível. Mas creio que está sendo bastante. Incisivo. Vamos tentar colocar ele aqui. Tentar colocar ele aqui. Vamos ver se funciona. É um artifício que. Que é meio complicado. Mas vamos ver se vai funcionar. Falta de espaço mesmo aqui. Beleza. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos energizar os circuitos. Energia os dois motores. Beleza. A fonte. O pásco vai funcionar agora. Apertei a emergência. Beleza. Aí é só apertar o R1. Desligou. Deixa eu ver que manteve o K3 acionado ainda. Então eu consigo. Acionar. Mesmo embora não satisfaça. A condição da nossa atividade. Porque ela está pedindo lá que o K. Que o KM2 só pode. Funcionar. Com. Com o KM1 ativo. Ou seja. Mesmo eu tentando colocar da maneira mais correta. O ideal seria aqui em cima mesmo. Porque se apresentar um. Uma sobrecarga no. Reléter térmico 01. Ele não. Não dá condição de partir o K2. Que é o KM do Moto2. Beleza pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Embora tenha. Ocasionado essa. Esse pequeno impasse aqui. Mas é isso aí pessoal. Um forte abraço. Espero que tenha. Entendido aí. Se você ainda não é inscrito no canal. Vai abaixo do vídeo. Se inscreva. Ative as notificações. Deixe seu like aí. E se você achar. Interessante o vídeo. Compartilhe aí. Com seus amigos aí. Nos grupos de WhatsApp. É isso aí pessoal. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.